Tá falando sério? O José Luiz Álvares tá te ajudando a destruir o Alessandro? Não sei por que a surpresa, Adolfinho. O José Luiz odeia ele. O Alessandro não só roubou a mulher dele, como também quis matá-lo. Com certeza ele quer aproveitar a oportunidade pra se vingar dele. E como ele vai conseguir isso? Ele pediu ao Capitão Robledo para colocá-lo à frente da investigação. E parece que vai forjar provas contra o Alessandro. Agora entendi o que a Maria me contou. Maria? Espera. Quem é a Maria? A moça que eu disse que precisava arrumar um emprego. Ah tá, essa é a Maria. E o que ela te contou? Ela disse que o José Luiz foi procurá-la há pouco tempo pra pedir ajuda. O José Luiz pediu ajuda a Maria? Pra quê? Pra separar definitivamente o Alessandro da Monserrat. Parece que o José Luiz tá desesperado pra recuperá-la de qualquer jeito. E parece que tá disposto a tudo, sem se importar com as consequências. Então, pelo visto, o José Luiz vai fazer o Alessandro acabar na cadeia pra conseguir isso. Pronto. Minha irmã já saiu e ouviu tudo. Nossa, patroa, a Eguinha está muito linda. Ela é assim, muito colorida, é branca, marrom, preta, cinza. É pintada. Isso, é pintada. Isso, isso mesmo. Olha, então eu te espero aqui, patroa. Isso tá bem. Você quer que eu peça pra trazerem alguma coisa pra você comer ou beber? Não, não, não. Muito obrigado, patroa. Acontece que de manhã a Sofia me fez comer dois pedaços enormes daqueles pães doces dela. Ai, mas que delícia. Eles ficam sempre deliciosos. Monserrat. Nádia. Oi. Que surpresa. Liguei pra casa do Alessandro e disseram que você estava aqui. Preciso muito falar com você. Tá bom, claro, vem. Eu estou muito preocupada, Monserrat, com você e com o Alessandro. Mas por quê? É que se o Pedro ficar sabendo, se ele descobrir que eu escutei tudo isso, ele vai brigar comigo. Mas eu tenho que te dizer. Tá bom, mas fica tranquila, Nádia. Você está me preocupando com tudo isso. O que foi que você escutou? Tem uma pessoa que está ajudando meu marido em tudo pra prejudicar o Alessandro. O Pedro? Ele tem um cúmplice? Tem. Tem, e esse homem está aproveitando a posição que tem pra forjar provas contra o seu marido. Pra colocá-la na cadeia. Mas quem é esse homem, Nádia? Uma pessoa que nem imagina. Ah, e então eu conheço ele? Sim. Sim, amiga, você o conhece perfeitamente bem. Então me diga logo quem é. O José Luiz Álvares. Isso não, Nádia, não, não. Você escutou mal, é o contrário. O José Luiz está ajudando o Alessandro a provar que ele é inocente. Eu juro que eu queria estar errada, mas eu sei que não estou. O José Luiz está se aproveitando da situação, Monserrat. Ele quer se vingar do seu marido. Não, olha só. Eu sei que não. Não, não, Monserrat. Olha, você melhor do que ninguém sabe que o José Luiz tem motivos de sobra pra prejudicar o Alessandro. Mas eles já conversaram, Nádia. E o Alessandro convenceu ele de que não é culpado. E o José Luiz prometeu que ia fazer de tudo. Tudo que estivesse ao alcance dele pra tirar o Alessandro desse problema. Ele está mentindo. Você tem que acreditar. Mas é que eu também falei com ele, Nádia. E o José Luiz me prometeu que ia... O José Luiz e a Maria estão se falando. O quê? Parece que eles estão combinando tudo. Eles estão se ajudando pra fazer você e o Alessandro se separarem definitivamente. E pelo visto, ela não se importa se o seu marido for pra cadeia contanto que ela consiga. Não. Ai, amiga. Só falei isso pra você prevenir o Alessandro. Você e ele tem que ter muito cuidado. Se eu ficar sabendo de mais alguma coisa, dou um jeito de vir te contar. Muito obrigada por tudo, Nádia. Tchau, amiga. A gente se vê, então. Tá. Se cuida. Obrigada. Nós já vamos, patroa? Não, Macario. Não. Eu vou conversar um pouquinho com a minha tia. Ela está me esperando. É, então está bem. Não. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Oi, José Luiz, como é que você tá? Maria, o que faz aqui? Eu já tô sabendo, hein? Tô sabendo que você tá investigando Alessandro pelo cultivo ilícito que descobriu graças a mim. Que bom. Pode ir embora, por favor. Com licença. Sai daqui. Que isso, eu só vim agradecer. Você tá fazendo tudo o que eu esperava de você. Bom dia. Pelo que eu estou vendo, é verdade mesmo que você está forjando provas pra mandar o Alessandro pra cadeia. Você não sabe como eu estou decepcionada com você. Maria, estou esperando você sair da minha casa. Por favor. Tudo bem, como quiser. Outro dia continuamos a conversa. Com licença. Eu não tenho nada pra falar com você. Desde quando, hein? Desde quando você é amiguinho dessa mulher? O que foi? Tá com ciúme, hein? Eu estou indignada. A Maria descobriu que alguma coisa estranha estava acontecendo nas terras do seu marido. E me pediu pra ir até a fazenda dar uma olhada. Mas é claro. Eu só não entendi por que ela chamou primeiro você. E não foi falar direto com o Alessandro. Monserrat, você sabe muito bem por quê. A Maria não quer que vocês dois fiquem juntos. E você, claro, está adorando. E por isso ofereceu ajuda pra ela, não é? Não, é claro que não. Ai, para de mentir. Eu não estou mentindo. Você sabe muito bem que eu nunca menti pra você. Agora sim eu estou entendendo muito bem qual é o seu jogo. Você fez o Alessandro acreditar que estava disposto a provar a inocência dele. Claro. Era conveniente que eu pensasse melhor de você. Parece que você se esqueceu quem eu sou, não é? Eu tenho princípios, Monserrat. Saiba que sou muito diferente do seu marido. Olha. Olha pro passado. E analisa como começou a sua relação com ele. Analisa. Como você odeia ele, não é verdade? Você sabe por que eu odeio? Sabe por que eu odeio? Por que você pode dormir e acordar nos braços dele? Por isso eu odeio. Eu odeio. Porque ele tem tudo que um dia eu sonhei em viver com você. Por isso eu odeio. Eu só vou te avisar uma coisa, José Luiz. Se por acaso você se aproveitar de tudo isso pra se vingar do Alessandro, a minha vingança contra você vai ser muito pior. Ah é? Você está me ameaçando? Sim, eu estou te ameaçando. Sim. E eu odeio. Por que ele dorme com você? Por que ele pode tocar em você? Por isso eu odeio. Eu estava te esperando. Eu estou com pressa, Maria. Não interessa nem um pouco falar com você. Você me roubou o Alessandro e quer saber? Eu acho que eu vou ficar com José Luiz só pra me divertir com ele um pouquinho. E assim juntos vamos conseguir que o seu casamento vá pro inferno. Vocês podem fazer tudo o que vocês quiserem. Mas não vão conseguir. Depois não reclama, querida. Não, não vámos presumindo. Não, não vámos presumindo. Não, não vámos presumindo. Não, não vámos presumir. Obrigado.